Justiça! Cida Moraes diretamente para o Gente Carioca hoje invadindo aqui o Santos Dumont. Não, na realidade, não é invadindo, é chegando numa manifestação extremamente pacífica com 200 colegas, poderiam ser mais, esperamos que isso corra o Brasil todo, que saia fora do Brasil, para que possamos mexer com o coração de cada brasileiro, porque a Varg, ela representa cada um de nós, fora e dentro do Brasil. Portanto, a gente não está pedindo o que não é de direito, a gente está pedindo o que a gente deveria ter ganho há 11 anos atrás, não é isso? É exatamente isso. Nós viemos mais uma vez fazendo essa manifestação, reivindicando nossos direitos. O objetivo é esse, o que é nosso. Então, já são 11 anos que nós estamos programando essas manifestações justamente para adquirir o que é de direito, que nós não conseguimos receber nada de nossa rescisão contratual, todo esse processo de demissão, nós não conseguimos receber nada. Então, a gente está aqui mais uma vez com esse objetivo, até um dia a gente conseguir o que a gente quer. Não vamos sossegar. Você hoje vem representando também a funcionária da Varg, né? É, 27 anos que eu trabalhei e os nossos direitos, que estamos esperando há 11 anos e nada ainda, né? E está demorando muito, não existe chegar a um acordo, alguma coisa para recebermos logo. O tempo está passando muito rápido, estamos sofrendo muito. Oi, meu nome é Leila Neves, eu trabalhei durante 20 anos na Varg e o objetivo de mais essa manifestação da gente foi para que nos próximos leilões que vão acontecer, nos próximos dias 16 e 23, o dinheiro que vai entrar nesses leilões não escoe pelo ralo como o restante do que já entrou. E os funcionários que nada receberam até agora, ou receberam muito pouco, praticamente uma miséria do que deveriam ter recebido, uma esmola, né? Fiquem mais uma vez a ver navios. Então nós fizemos essa manifestação hoje, para chamar a atenção, o deputado Paulo Ramos está em Brasília também, solicitando que esse dinheiro seja imediatamente rateado, mais uma vez, entre nós, os credores, que ficamos 11 anos sem receber absolutamente nada. Então é isso, gente, a gente está tentando mais uma vez chamar a atenção e a justiça para o nosso movimento. Bem, eu sou a Unirice, trabalhei por 23 anos, e nesses 23 anos, no dia 2 de agosto, o que eu recebi foi dia do aniversário de meu filho, foi um telegrama, você está demitido. E desde então a gente vem lutando para que a gente receba os nossos direitos, né? Que até agora, nada. Então o nosso movimento hoje é exatamente para isso, para ver se a gente consegue receber os nossos direitos, né? E para que possamos viver com dignidade. Também tenho 23 anos, voei durante 23 anos, sou da mesma turma da Unirice. O nosso objetivo maior é mostrar para as pessoas, porque assim, tem muita gente que não sabe dessa nossa realidade. A Varig parou, as pessoas simplesmente imaginam que os nossos direitos tenham sido satisfeitos. E não é a realidade. Nós estamos aqui pleiteando nada mais do que é nosso, de direito. Então é uma pena, porque nesses 11 anos nós já perdemos. Eu parei, na realidade, eu parei de fazer as contas quando nós estávamos com 1.200 colegas que se foram sem conseguirem receber absolutamente nada. Então, não dá para a gente ficar aguardando. Até agora, nós ainda temos vários colegas que não conseguiram sequer se recolocar no mercado. Então, eu acho que no quadro da aviação brasileira, hoje, nós não temos uma só empresa que nos represente, que nos represente o brasileiro em si. A Varig, para nós, foi uma mãe. Nós, durante todo esse período em que eu trabalhei na Varig, eu não lembro da gente ter tido nenhum atraso de pagamento, a não ser quando começaram os problemas. Nós sabemos que a quebra da Varig foi política, não foram realmente as dívidas que a tiraram do mercado, e que, infelizmente, essa conta ficou somente para os funcionários. Então, o nosso objetivo aqui é divulgar para as pessoas de que nós precisamos de ajuda, nós precisamos receber o que é nosso direito e que eles saibam realmente como é que ficou a aviação brasileira. Porque, infelizmente, hoje nós não temos uma empresa de representatividade, entendeu? Até mesmo porque, depois que nós paramos, foram pouquíssimos os colegas que foram reaproveitados no mercado de trabalho. Então, é essa a luta. A gente não vai parar enquanto a gente não conseguir com que façam justiça. Nós só queremos isso, justiça. Pois, Grace, trabalhei por 22 anos também. O nosso objetivo aqui é pôr justiça para nós recebermos o que é de direito. Nesses 11 anos que acabou a Varig, não recebemos nada. E a nossa luta vai ser para isso, até o final. Justiça. Justiça!